Dai... ao... cromo... hidro... laranja? Químicos! O que é a ver segunda líquida é Ana? Ela já sabe duas línguas como é que ela entrou neste acampamento. Ela é rica, o dinheiro conta. Por falar em cunhado, por acaso trouxe o seu livro de cheques? Voltemos à experiência. Qual era uma ordem mesmo? Só um número que eu te testava. Bom, vamos lá misturar estes minhos. Não! Não é possível esta experiência não ser ao máximo. Se calhar sou mesmo um gênio. Bravo! Impressionante! Finalmente uma coisa que não é um ataca aos meus ouvidos ou aos meus bolsos. Seveu sozinha. Ela gosta de ir para ali. Tadinha. O que é que se passa aqui? Ciência! Tadam! Tiffany, queres que aqui és as minhas cornetas? Fiz a depilação, por isso estão afinais. Não! Tiffany! Posso falar contigo em particular? Eu preferia ter tes cunhas. Tadinha. Tadinha. Estas pessoas não são gêmeos. E tenho receio de querer ficar mais burra só de estar ao pé delas. Ok. Ok. Mãe. A verdade é que... Eu menti sobre o acampamento que eu acho. É só um acampamento para o normal. Então tu mentiste-me nestes últimos dois anos? Tenho na minha palavra mentido nem de existir o teu vocabulário. Não sei bem. Eu apaguei a todos os teus dicionários. Eu peço imensa desculpa por ter mentido. Bem, podes pensar no seu caminho de casa enquanto me escreves uma carta de desculpa em 20 línguas diferentes. Vem arrumar as tuas coisas. Mas, mãe! Agora! Você me diz que tu não queres estar com a minha casa no dia de dia? Pois não? Não.